Olá, eu sou a Margarete Mônaco, do Baimônaco, e trouxe hoje pra você uma receita de escondidinho de carne. Essa receita é muito fácil e não tem mistério nenhum, apesar de ser um escondidinho. O que você usa? Basicamente, esse escondidinho a gente fez com carne, mas você pode escolher o recheio que você quiser. Pra essa receita, nós utilizamos 500 gramas de carne moída, de 5 a 6 batatas médias, você escolhe, 3 colheres de sopa de creme cheese, azeitona, 1 tomate sem pele e sem semente, meia cebola, 1 dente de alho picado, meia pimenta dedo de moça, dependendo da sua tolerância com pimenta, 2 colheres de manteiga, meio copo de creme de leite fresco, meio copo de leite, azeite, sal, pimenta branca, cheiro verde a gosto, queijo parmesão ralado à vontade, e 200 gramas de batata palha, pra finalizar e pra você decorar o prato. Vamos começar fazendo purê de batata. Põe a água numa panela e as batatas com sal e um pouquinho de azeite. Espreme e deixe reservado o purê. Eu ponho um pouco de manteiga, creme de leite, pra dar um pouco de consistência nesse purê de batata. Vamos fritar a carne pra ela ficar sequinha. Depois você coloca a cebola, o alho, um pouco mais de azeite, os tomates, as azeitonas, mexe, deixa refogar, e por fim o cheiro verde. Depois desses recheios prontos, chegou a hora da montagem do escondidinho. Pra montar, você começa fazendo uma caminha com o purê de batata. Vamos colocar a carne. Pedacinhos de creme cheese espalhados por essa carne. Cobrimos de novo com o purê de batata. E pra finalizar, queijo parmesão ralado à vontade. Deixe no forno por mais ou menos 30 minutos. E na hora de servir, ponha umas batatas palhas por cima, que vai ficar crocante e delicioso o seu prato. Essa foi a receita de hoje. Pra mais inspirações e dicas, inscreva-se no canal, acompanhe Baimônaco e inspire-se com a gente. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus